Música Olá, meu nome é Fábio Mena, sou professor de processo civil, mediação e arbitragem. E olha, é um prazer estar aqui com você hoje nesse programa Saber Direito. Nestas aulas, a gente vem tratando de mecanismos alternativos para a solução de conflitos. Como assim nessas aulas, professor Mena, é a primeira que eu estou assistindo? Não tem problema, você depois vai acessar o YouTube e vai assistir as aulas anteriores, ok? Depois eu passo o endereço direitinho. Olha, de forma específica nessa aula, nós vamos tratar de um tema relevante, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que é arbitragem. É imperdível, vamos falar da atuação do árbitro, dos mecanismos da arbitragem, dos princípios da arbitragem, dos requisitos da arbitragem, tudo que envolve esse instituto fundamental na solução de conflitos. E a boa notícia é que eu não estou sozinho aqui não, não estou não. Nós temos aqui alunas que é a Joselita, que é a Patrícia e que é a Maria dos Reis. Mas, elas comigo, com vocês, ou seja, nós todos, vamos fazer desse momento um momento agradável, um momento de reflexão, de aprendizado, de troca de ideias. E quem sabe despertar aí vocações para a arbitragem. Quem sabe? Isso pode ser um dos nossos objetivos também. Está certo? Se você, porventura, ficar com alguma dúvida durante a exposição, se você tiver algum questionamento a fazer, você pode e deve mandar um e-mail aqui para o nosso programa, que é, olha o endereço, saberdireito, saberdireito, arroba stf.jus.br, saberdireito, arroba stf.jus.br, o Jus é com S, você manda sua dúvida, você manda seu e-mail e nós vamos responder com o maior prazer. No último encontro, no último encontro, nós falamos um pouco acerca de mediação, acerca de conciliação e negociação. Que são mecanismos de composição de um conflito. Na verdade, nesses três institutos, não existe um terceiro que vem e resolva o conflito pelas partes. Não. As próprias partes, claro, com a interferência de um terceiro, mais ou menos agressiva, mas as partes chegam a um ponto em comum. Na arbitragem, nós temos uma situação diferente. Enquanto há uma composição, a arbitragem, eu tenho efetivamente a solução de um conflito. Solução de conflito através de um terceiro. Então, existe um terceiro que impõe a solução do conflito. Que terceiro é esse? É o árbitro. Esse terceiro é o árbitro. O árbitro, então, soluciona o conflito. Por isso que se diz que a arbitragem é a solução privada de um conflito. É a solução privada de um conflito. Num processo judicial, eu tenho a solução do Estado, estatal. Na arbitragem, eu tenho a solução privada. Então, na estatal, eu tenho a figura do juiz. Aqui, eu tenho a figura do árbitro. A arbitragem tem lei no Brasil. É, a arbitragem tem lei no Brasil. É a lei 9.307, de 96. Lei 93, 07, de 96. Lei importante, né? Lei altamente aplicada no nosso país. E que nós devemos, então, ter um pouco de conhecimento acerca dela. Se você já conhece, ótimo. Aproveite esse momento para aprofundar um pouco a matéria. Veja. A arbitragem é recente no Brasil? Não. A arbitragem não é recente no Brasil. A arbitragem sempre existiu no Brasil, envolvendo, por exemplo, relações marítimas, negócios comerciais marítimos, em algum momento obrigatório, em algum momento ela não era obrigatória, mas ela sempre existiu no Brasil. Acontece que, em 1973, que é o ano do advento do Código de Processo Civil, optou o legislador por tratar a arbitragem como uma ferramenta de apoio a um processo judicial. Vou repetir. Como uma ferramenta de apoio a um processo judicial. Ou seja, em 1973, até 1996, a arbitragem não era efetivamente a solução de um conflito. Não era efetivamente a solução de um conflito. A arbitragem ali era um apoio. Tanto que não existia a figura da sentença judicial arbitral, mas sim a existência do laudo arbitral. Hoje, eu tenho uma sentença arbitral. Antes, eu tinha um laudo arbitral. Se você pegar um Código de Processo Civil, anterior a 1996, vocês vão ver que lá se fala em homologação de laudo arbitral. Ou seja, o árbitro não iria proferir uma sentença, não proferiria uma sentença, ele iria proferir um laudo. E para que esse laudo pudesse produzir efeitos, ele teria que ser homologado pelo poder judiciário. Hoje, a arbitragem é autônoma. Ela não, não, não depende do poder judiciário. Em nada. Ela é 100% privada. Ela é 100% privada. Se você, por ventura, pegar o Código de Processo Civil, só vê que algumas passagens, ele fala em arbitragem. Como preliminar de contestação, no próprio artigo 267, no artigo 475-N, quando fala de títulos executivos. Mas esse é o tema da próxima aula, que é o procedimento. Então, o CPC trata da arbitragem, mas sempre como ela sendo autônoma. Isso é muito importante. Outro ponto importante, vou, de novo, vou chamar atenção. Arbitragem não é acordo. Arbitragem não é conciliação, mediação, não é. A arbitragem é solução de conflitos. Só que é privado. Ao invés de eu procurar o Estado para solucionar um conflito, eu procuro um árbitro. Eu procuro um árbitro. Arbitragem é utilizada realmente em boa parte dos países. Muitos países utilizam arbitragem. E há muito tempo. No Brasil, é que a lei é relativamente recente. Mas a arbitragem é amplamente utilizada na Argentina, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Amplamente utilizada. Nós é que demoramos para ter arbitragem. E por que a lei, como é hoje, só surgiu em 1996? Um breve histórico. Por que ela só surgiu em 1996? Porque o Brasil, o Brasil efetivamente, é signatário do Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção criou o quê? O MERCOSUL. E nesse tratado, ficou estabelecido que os conflitos comerciais oriundos dentro do MERCOSUL, oriundos dentro do MERCOSUL, devem ser dirimidos através da arbitragem. Devem ser dirimidos através da arbitragem. Aí o que aconteceu? O Brasil não tinha arbitragem regulamentada como é hoje. Foi necessário, então, um grande esforço, um grande esforço do nosso Congresso para aprovar, enfim, em 1996 a lei de arbitragem. Este esforço foi encabeçado, foi liderado pelo Marco Maciel, que foi vice-presidente aqui da República, ministro, que foi senador, pelo senador Marco Maciel. Junto, claro, de vários juristas importantes no Brasil, vários juristas importantes, professor Carmona, Pedro Martins, Selma Leme e tantos outros, que cooperaram junto do Legislativo para que, enfim, essa lei fosse aprovada em 1996. Muito bem. Já em 1996, se questionou, então, a constitucionalidade desta lei de arbitragem. Será que essa lei de arbitragem é efetivamente constitucional? Quais eram os argumentos? Primeiro, ela fere, era a tese, a garantia do amplo acesso à justiça. Amplo acesso à justiça. Segundo, ela não iria obedecer o devido processo legal. E terceiro, uma sentença proferida por alguém que não é juiz, por alguém que não é juiz, não pode ser válida. Então, nós tivemos uma adinha aqui no STF, que demorou cinco anos para ser julgada. Apenas em 2001, o STF, então, julgou a ação e reconheceu, com brilhantismo, com muito brilhantismo, a constitucionalidade desta lei de arbitragem. Portanto, não há mais que se discutir efetivamente se ela é constitucional ou não. Nós podemos discutir o quê? Quais são as causas ou quais são os motivos desta alegação de inconstitucionalidade. A questão do acesso à justiça, não há que se discutir mais, até pelas aulas anteriores, porque o acesso à justiça é um direito, é uma garantia do cidadão. Se o cidadão quiser, ele vai e procura o Estado. Se eu não quiser, ele pode procurar uma solução alternativa e privada. Esta é a leitura do artigo 5º, 35 da Constituição. Procuro se eu quiser. Se eu não quiser, eu não procuro. Eu posso ir numa alternativa. Quanto ao devido processo legal, quanto ao devido processo legal, nem há que se discutir, porque é um dos princípios da arbitragem, já falaremos nisso, atender o devido processo legal. Quanto à eficácia de uma sentença proferida por alguém que não tem investidura de um juiz de direito, essa tese cai de ponto, tendo em vista que a própria Constituição, como já falamos também em outros programas, prevê a justiça desportiva. E a justiça desportiva profere decisões que têm força de decisão judicial, mas não é proferida por alguém que tem investidura. Ela é privada. Ela é privada. Tem mais. As próprias decisões administrativas não são proferidas por um juiz de direito, e elas têm os seus efeitos. Ah, mas ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. Aí é outra história. Mas ela tem a sua força. Nós temos, então, na arbitragem, três correntes acerca da natureza dela, natureza jurídica. Muitas vezes a gente não gosta de estudar muito natureza jurídica dos institutos, mas isso aqui é importante, quero que você preste atenção. São três correntes. A primeira, que diz que a arbitragem, ela é jurisdição, conhecida como teoria publicista. Publicista. A segunda teoria é contratualista. Contratualista. E aí tem a terceira teoria. Geralmente, a terceira teoria fala o quê? Que é mista. Sempre tem isso, né? Um diz que é A, o que é B, o outro diz que é mista. É sempre assim no direito. Então, tem a publicista, tem a contratualista e tem a mista. Ok. O que significa dizer que a arbitragem é jurisdicional? Significa dizer, parece que sustenta a natureza dessa forma, que a arbitragem é apenas e tal somente jurisdição. Só que é uma jurisdição privada. Por isso que é importante assistir às aulas anteriores. Se você não assistiu, vai no YouTube. Vai entender o seguinte, que jurisdição, que a atividade jurisdicional, ela ultrapassa ou simplesmente dizer o direito. Que a atividade jurisdicional busca a justiça, busca a pacificação social. Seja essa pacificação feita pelo Estado, seja feita por alguém, por um cidadão. Seja por um juiz, seja por um árbitro. O que importa é que se resolva o conflito. Que se resolva o conflito. Pelo sistema da nossa Constituição, a jurisdição não é monopólio do Estado. Em que pese, como já vimos, alguns atores entenderem que ela é monopólio do Estado, mas cede o espaço para que alguns conflitos sejam dirimidos de outra forma. De qualquer maneira, ela não é monopólio do Estado. Existe jurisdição privada. O árbitro tem jurisdição. O árbitro resolve o conflito. O árbitro busca a pacificação social. Sem as amarras do Estado. Segunda corrente, então, vai dizer que ela é contratualista. Que ela é contratualista. Significa o quê? Que, na verdade, não é jurisdição. No fundo, no fundo, o árbitro cumpre um contrato. O árbitro cumpre um contrato. Contrato? É. Por que eles dizem isso? Porque a arbitragem é sempre fruto, como veremos daqui a pouco, da vontade das partes. A arbitragem, ela de fato surge, nasce de um contrato. Há necessidade de um contrato. Então, ele diz o seguinte, olha, o árbitro só cumpre um contrato. Não é jurisdição. Ele não busca justiça, ele não busca equidade, ele não busca pacificação. Não. Ele só vai cumprir o que foi estabelecido pelas partes no contrato. E a terceira corrente, mista. Mista por quê? Esses vão dizer que a arbitragem se inicia como um contrato, mas se desenvolve como jurisdição. Inicia como um contrato, mas desenvolve como jurisdição. Teoria mista. A lei 9.307, a lei 9.307, vai nos dizer, ou pelo menos expressa, a vontade do legislador em entender a arbitragem na sua natureza publicista, jurisdicional. A lei de arbitragem trabalha a arbitragem, apenas e apenas entendam o sentido da expressão como jurisdição. O nosso legislador é publicista. Publicista. Ou seja, as regras aplicadas a um processo judicial, os princípios normalmente aplicáveis a uma demanda judicial, serão aplicados também aonde? Num procedimento arbitral. Porque é jurisdição. Isso é muito importante. Só que nós encontramos, no nosso dia a dia, árduas críticas acerca desse instituto arbitragem. Certamente já viram isso. Quem entra na justiça do trabalho, tem lá um cartaz. Empregado, não faça arbitragem. Já viram isso, não? Não? Tá lá. Não faça arbitragem. Se você procura o escritório de advocacia, normalmente o advogado fala, não, arbitragem, não. Notícias no jornal, não tem credibilidade e assim por diante. Por que isso? Porque a arbitragem, a arbitragem, ela é desenvolvida, ela é efetivada normalmente dentro de uma Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral, a Câmara Arbitral é uma sociedade civil. Quando eu digo civil, quer dizer, ela não é estatal. Composta por pessoas que resolveram montar uma Câmara Arbitral. Não tem concurso público para isso. Advogado, pode ter, engenheiro, Câmara Arbitral. Então nós resolvemos, nós, eu e vocês três, nós resolvemos montar uma Câmara Arbitragem amanhã. Pode? Pode. Qual que é o problema disso? O problema é que, como qualquer outra empresa, como qualquer outra prestadora de serviços, existem desvios. E certamente você já ouviu falar em desvios. E esses desvios, muitas vezes, tiram a credibilidade de um instituto tão importante quanto a arbitragem. E aí as pessoas passam a não acreditar nesse instituto. Como se houvesse corrupção, como se houvesse desvios, como se o árbitro fosse, tivesse que ser, vai proteger sempre uma das partes. Enquanto isso não é verdade. Arbitragem não existe para isso. Se existem desvios em algumas Câmaras Arbitrais, se alguns árbitros não trabalham adequadamente, que eles sejam punidos e sancionados por conta disso. Agora, eu não posso comprometer todo o instituto por conta de alguns que agem equivocadamente pelo Brasil inteiro. Existem algumas cidades do Brasil que você passa, tem outdoor, conclamando as pessoas que aparecerem a uma Câmara Arbitral. Câmara Arbitral não foi feita para fazer propaganda. A Câmara Arbitral funciona como se fosse um escritório de advocacia. Não tem propaganda. Tem credibilidade. Não tem propaganda. Tem segurança. E aí, hoje mesmo, conversando com uma pessoa, algumas críticas assim, ah, não pode chamar de tribunal arbitral, não pode chamar de corte arbitral. Olha, sinceramente, isso não é relevante. Isso não é relevante. O problema é que algumas câmaras colocam o nome de tribunal de corte para assustar as pessoas e para forçar aquela pessoa a ir lá a assinar um termo de acordo, etc, etc. Isso é errado. Mas não é errado porque ela colocou o nome de tribunal de corte. É errado pela finalidade. É eu poder chamar de seleção brasileira. Não tem problema nenhum. O problema é a finalidade. Não há nenhum ópice legal em se colocar o nome de tribunal ou corte arbitral. Porque pode ser um tribunal arbitral. Pode, não tem problema. Tribunal não é só do Estado. Corte ainda tem uma origem mais estatal. Mas tribunal não é só do Estado. Repito, não tem tribunal da Justiça Desportiva e ninguém reclama. E é tribunal. Tribunal porque é um órgão colegiado, porque tem algumas pessoas que julgam. O problema não é o nome. O problema é a finalidade. A arbitragem não foi feita para que sejam estabelecidas composições. Foi feita para submeter o conflito a uma solução. Só que é uma solução privada. Só que é uma solução privada. Então, quando se fala em arbitragem, se fala em arbitragem, eu não tenho a figura do poder judiciário. Eu tenho a figura, normalmente, de uma câmara arbitral ou de um árbitro. Porque existem duas espécies de arbitragem. Existe a arbitragem institucional e a arbitragem adoc. Sabe como é que escreve adoc? Não sabe? Aprende agora. É AD, aí separado. HOC. Adoc. Institucional ou adoc. A institucional é aquela arbitragem onde eu vou escolher uma câmara. Lembra dessa sociedade que eu falei agora há pouco? Eu escolho uma câmara de arbitragem. E a ADOC se dá quando eu escolho um árbitro. Eu escolho uma pessoa para ser árbitro. Ele não participa de câmara alguma. Eu quero ser árbitro. Pode? Pode. Meu amigo vai ser árbitro no caso do meu conflito. Se outra parte concordar, pode. É claro que isso não acontece com frequência. Porque não se tem muita segurança. Normalmente, a arbitragem é institucional. Eu escolho uma câmara de arbitragem. E quais são os critérios para que eu possa escolher uma câmara arbitral? Quais são os critérios para que eu possa escolher uma câmara arbitral? Simples. Corpo de árbitros e área de atuação. Corpo de árbitros e área de atuação. Como assim, área de atuação? A câmara arbitral pode ter sua área de atuação pré-determinada, definida, logo no seu regulamento interno. Assim como existem escritórios e advocacias que atuam só na área de trabalho, trabalhista, outros só na área previdenciária, outros só na área criminal, outros só na área cível, e outros que fazem tudo. Assim é uma câmara arbitral. Tem câmara arbitral que atua só nas relações internacionais, tem câmara arbitral que atua só na área trabalhista, se é que possível, tem câmara arbitral que atua só na área cível, tem câmara arbitral que atua numa área empresarial. Tem câmara arbitral que faz qualquer coisa. Só que é necessário verificar, isso é muito importante, qual é a área de atuação. Corpo de árbitros é fundamental. Quem pode ser árbitro? Muitas pessoas, na verdade qualquer um. Qualquer um, depois eu vou falar um pouco mais disso. Qualquer um. Mas é importante que você saiba quem são os árbitros que compõem aquela câmara, porque é isso que dá credibilidade a ela. Isso que vai dar credibilidade a ela. Então, eu preciso saber corpo de árbitros e a finalidade e a área de atuação daquela câmara. Com esses critérios, eu já tenho condições de verificar se é uma câmara que tem credibilidade ou não. Tem credibilidade ou não. Se você receber um papel na tua casa falando que a câmara de arbitragem te chamou para tal coisa, saiba que não tem credibilidade, porque esta não é a forma de se escolher a arbitragem. Esta não é a forma de se escolher a arbitragem. Existe um instrumento chamado convenção de arbitragem, que nós já vamos falar nele. Então, esqueça disso. Cânara arbitral, corpo de árbitros e área de atuação. Certo? Muito bem. Para que eu possa efetivamente submeter um conflito a esta arbitragem, eu tenho que obedecer a dois requisitos. Eu gostaria até que vocês anotassem esses dois requisitos. Primeiro requisito. Vamos chamar de critério requisito subjetivo. A arbitragem só contempla pessoas capazes. Pessoas capazes. Primeiro requisito. Pessoas capazes. Segundo requisito. Anotem. Só pode ter por objeto direitos disponíveis. Anotou? Direitos disponíveis. Capazes e disponíveis. Detalhe. Esses requisitos são cumulativos. Esses requisitos são cumulativos. Tem que ter os dois. Tá. A questão das pessoas capazes. Bom, é uma questão de política. No nosso país, não só aqui no Brasil, mas na nossa estrutura, o Estado vai estender a mão para os incapazes. Nós estamos acostumados com isso. É incapaz, o Estado estende a mão. Por entender que esse incapaz é sempre fragilizado, está sempre numa situação prejudicial, uma situação que pode efetivamente, ele pode ficar desprotegido. Então, nós vamos protegê-lo. Como? Através do Estado. Como já falei em outros momentos, eu entendo, inclusive, que isso pode ser mudado. Não vejo nenhum problema em amanhã uma alteração da lei de arbitragem determinando que menores, que incapazes podem, efetivamente, participar da arbitragem. Por quê? Basta que o representante daquele incapaz tenha condições para tanto. Basta isso. Se o representante pode até abrir uma conta no banco em nome daquele menor, por que não pode ir à arbitragem? Ah, porque a arbitragem é jurisdição. Ah, porque a arbitragem é solução de conflito. Então, eu não posso jamais imaginar que um árbitro que não é juiz, um árbitro que não é juiz de direito, possa resolver o problema do incapaz. Imagina, o Estado tem que participar. Mas, certo ou errado, esse é um dos requisitos da lei de arbitragem. Foi muito discutido na época. Existem muitos autores contrários a esse requisito. Mas ele é um requisito. Não adianta. Se estiver incapaz, você não consegue submeter um conflito à arbitragem. O segundo requisito, direitos disponíveis. Aí, de fato, o legislador foi muito feliz, porque se fosse possível submeter direitos indisponíveis, certamente isso iria caracterizar algumas fraudes, certamente isso iria desproteger demasiadamente aquele que tinha o direito indisponível. Então, aí sim há necessidade do Estado para que o Estado possa equacionar esse direito. Por exemplo, alimentos, eu não posso submeter à arbitragem. Alimentos não cabem à arbitragem. Alimentos não. Por quê? Porque é um direito indisponível. Área penal, criminal, também não pode. Crime não tem na arbitragem. Crime não tem na arbitragem. Trata alguns direitos que são indisponíveis porque pertencem ao próprio Estado. Outra demanda que não existe em arbitragem é execução. E por que não tem execução na arbitragem? Não tem execução não é porque é questão dos incapazes ou indisponíveis. Isso não. Pode admitir que tem uma execução que envolva só pessoas capazes e que o direito é disponível. Por que não pode ser na arbitragem? Porque a execução é uma medida coercitiva. Toda execução é coercitiva. Toda execução envolve a atuação do Estado. Lembra-se da execução? O que é execução? O devedor não cumpriu uma obrigação. Lembra disso? Como que eu vou forçá-lo a cumprir esta obrigação? Através de uma ação de execução. Esta execução pressupõe a existência do que, gente? Pressupõe a existência de penhora. A execução tem penhora. Quem é que pode determinar a penhora de um bem? Um árbitro? Que é privado? Não. Eu, como advogado? Não. Só o Estado. Só o juiz. Só o juiz tem o poder de, através de uma decisão, invadir o patrimônio de alguém. Invadir o patrimônio de alguém. Só o juiz. Mais ninguém. Então, não existe execução privada. Não existe execução privada. Toda execução é estatal. Então, vamos lá. Eu só posso submeter a arbitragem, conflitos que têm o interesse de capazes, pessoas capazes, e, ao mesmo tempo, objetos de direitos disponíveis. A arbitragem não se aplica na área penal, não se aplica nas execuções. Lembre-se disso. Não existe execução privada. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, existem alguns princípios nessa arbitragem. Existem alguns princípios importantes. O princípio mais importante da arbitragem, o núcleo da arbitragem, é o princípio da autonomia da vontade das partes. Princípio da autonomia da vontade das partes. Este é o princípio mais importante. É o mesmo princípio da mediação. Autonomia da vontade das partes. Só que, aqui, na arbitragem, esse princípio, ele é mais relevante ainda. Porque tudo o que acontece na arbitragem, acontece porque as partes assim quiseram. Tudo. As partes escolhem a arbitragem como mecanismo de solução de um conflito. As partes escolhem, as partes escolhem, olha que importante isso, escolhem os ou o árbitro, porque pode escolher um ou vários. É isso mesmo, as partes escolhem o árbitro. Veremos depois que as partes escolhem também o procedimento. As partes escolhem a forma de julgamento. As partes escolhem a forma de julgamento. E só para deixar você curioso, afirmo que o árbitro pode até mesmo julgar contra a lei. Curioso por quê? Porque esse é tema do próximo programa. Pode julgar contra a lei. Ficou espantado com isso? Outras coisas vão se deixar espantado. Contra a lei. Certo? Isso é muito importante. O princípio da autonomia da vontade das partes vai estabelecer o tempo de duração do procedimento de arbitragem, como ele vai se desenvolver, tudo em função da vontade das partes. Tudo em função da vontade das partes. O segundo princípio da arbitragem, que é um princípio muito importante, é o princípio do devido processo legal. Todo mundo conhece esse princípio do devido processo legal. Quer dizer que tem que respeitar na arbitragem o devido processo legal? Tem que respeitar, sim, na arbitragem o devido processo legal. Ah, está vendo? Tudo que você falou agora não vale mais. Ficou chato agora. Se tem que respeitar o devido processo legal, como assim? Devido processo legal implica em respeitar o contraditório, a ampla defesa, isonomia, isonomia, o árbitro é respeitar todos os princípios. O princípio do devido processo legal, segundo o professor Nelson Nery Jr., segundo o professor Nelson Nery Jr., um gênio do direito, ocorrendo até minhas homenagens aqui, diz que é o pai de todos os princípios dentro do processo. Todos os princípios do processo derivam do devido processo legal. Isso tem que ser respeitado na arbitragem. Então, a oportunidade que se dá a um tem que se dá a outro. A oportunidade de produzir provas é igual para todo mundo. Por isso que não pode ter uma câmara arbitral que atue só em nome de um. Não existe isso. É sempre os dois. Porque se for em nome de um, primeiro, não é vontade das partes, é de um só. Segundo, não tem devido processo legal. Não tem devido processo legal. Então, é um princípio fundamental na arbitragem. Fundamental. Um outro princípio que nós temos na arbitragem é o da obrigatoriedade da sentença. Obrigatoriedade da sentença. O que é isso? Tem no processo judicial também. O árbitro é obrigado a proferir uma sentença. Tem que ser uma sentença. E quando se fala em sentença, é a forma da sentença que nós estamos acostumados. Relatório, fundamentação, dispositivo. Então, o princípio da obrigatoriedade da sentença. E tem um outro princípio, dentre tantos, que é um princípio específico da arbitragem. É chamado competência-competência. Ou competência-competência. O princípio da competência-competência. O certo é competência-competência no fim do alemão. O que é isso? Diferentemente de um processo judicial, onde é o poder judiciário que resolve a competência daquele juiz, através de recursos, de inúmeras medidas, na arbitragem, é o próprio árbitro que resolve a competência dele. Mas a competência aqui não é competência territorial. Há distribuição em São Luís do Maranhão, mas, na verdade, tinha que ser distribuída no Rio de Janeiro. Não é isso? A competência aqui é a competência da atribuição. O árbitro tem que fazer uma autoanálise para verificar se ele tem atribuição e competência para equacionar e resolver aquele conflito. Se ele não tiver, ele tem que se afastar. Então, a competência aqui é sinônimo de atribuição. Não tem nada a ver com o território. Ele tem que verificar isso. Então, eu falo, mas isso é muito estranho. Não tem controle? Não tem. Tudo depende da vontade das partes. Tudo depende da atuação do árbitro. Não tem o Estado em cima. Não tem o controle estatal. Então, o princípio da competência é competente. Agora, lembre-se de uma coisa. O princípio, os princípios, seja qual for o princípio, lembre-se, na teoria clássica, princípio é norma, assim como as regras. Então, o princípio deve ser aplicado rigidamente. Os princípios devem ser aplicados, com todos os valores que ele contém, mas eles devem ser aplicados. Então, se porventura um árbitro não aplicar o devido processo legal, esse procedimento arbitral tem nulidades. Ele possui nulidades. Pode ser anulado. Se ele não aplicar o princípio da obrigatoriedade da sentença, também. Se ele não aplicar o princípio da hisonomia, também. Os princípios devem ser aplicados. Lembre-se disso. O princípio é norma. E norma é igual a imputação de conduta. Então, a conduta tem que ser adotada sob pena de nulidade do próprio procedimento arbitral. Do próprio procedimento arbitral. Muito bem. Ótimo. Eu já entendi o que é uma câmara arbitral. Já entendi que é um procedimento privado, que busca a solução de um conflito. Que, ao mesmo tempo, eu tenho aí a obrigatoriedade, ou tenho que atender a alguns princípios. Eu quero saber, então, o seguinte. Como que eu faço para submeter um conflito à arbitragem? Como que eu faço? Eu tenho um caso concreto em mãos. Tenho um cliente que tem um caso e ele quer submeter à arbitragem. Como é que eu faço? Tem que procurar uma câmara arbitral. Primeiro ponto. Tá, mas qual é o instrumento hábil que revela essa vontade das partes? Qual é o instrumento hábil que revela essa vontade das partes? Qual é o instrumento hábil? É a convenção de arbitragem. Isso é técnico. A convenção de arbitragem, então, é um instrumento pelo qual as partes escolhem a arbitragem. É um instrumento pelo qual as partes escolhem a arbitragem. Isso é convenção de arbitragem. As partes convencionam pela arbitragem. Convencionam pela arbitragem. E existem duas espécies de convenção de arbitragem. Existem duas espécies de convenção de arbitragem. Nós temos a cláusula compromissória, cláusula compromissória, e nós temos o compromisso arbitral. Cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Duas espécies de convenção de arbitragem. Não há que se falar em convenção de arbitragem, se não for através desses dois mecanismos. E não há que se falar em arbitragem sem que exista uma convenção. A convenção é um ato formal essencial para que exista arbitragem. Vejam, então, que não é fácil fraudar. Na verdade, esses que procuram fraudar a arbitragem, se aproveitam da ignorância da população ou da sociedade com relação ao instituto. Porque se nós divulgarmos e as pessoas conhecerem um pouquinho, já não existirá mais essa fraude. Isso nós estamos fazendo aqui agora. Muito bem. O compromisso arbitral é um termo pactuado entre as partes. É um termo, é um contrato que as partes pactuam escolhendo a arbitragem. E a cláusula compromissória? É a mais importante. A cláusula compromissória é uma cláusula inserida, é uma cláusula inserida dentro de um contrato, dentro de um contrato, onde as partes escolhem a arbitragem antes mesmo da ocorrência do conflito. Antes mesmo da ocorrência do conflito. Certamente já ouviram falar em cláusula de eleição de foro. Está lá aquela cláusula no contrato, né? As partes elegem o foro da comarca tal para dirimir eventuais conflitos. A arbitragem é parecida. A cláusula compromissória é parecida. As partes elegem a arbitragem para dirimir eventuais conflitos, problemas dentro daquele instrumento. Dentro daquele instrumento. Essa cláusula, essa cláusula tem que estar inserida no contrato. Essa cláusula compromissória, atentem a isso, olha, ela pode ser cheia, ela pode ser vazia. Quando que ela é cheia? A cláusula compromissória é cheia quando? Olha que importante isso. Quando? Ela já traz no próprio contrato todos os detalhes de como deverá ser a arbitragem no futuro. Então, essa cláusula já indica qual será a câmara, quem serão os árbitros, fórum de julgamento, tudo o que eu falei agora há pouco. Ela é cheia porque ela contém todos os elementos da arbitragem. Ou ela pode ser vazia. Vazia é aquela cláusula que apenas prevê a arbitragem, não estabelece mais nada. Apenas, então, somente, prevê a arbitragem. No caso de cláusula compromissória vazia, o compromisso arbitral, que é aquela outra espécie de convenção, será essencial. Porque o compromisso arbitral é justamente aquele documento que vai unir a vontade das partes na cláusula com a câmara de arbitragem. Unir exatamente as duas coisas. Então, o compromisso arbitral é um termo pactuado junto à câmara de arbitragem. Junto à câmara de arbitragem. Existindo ou não, a cláusula compromissória. Então, vamos repetir? Cláusula compromissória, cláusula inserida num contrato. Pode ser cheia ou vazia. Compromisso arbitral, termo pactuado pelas partes junto da câmara de arbitragem. Normalmente existe um compromisso arbitral, mesmo que não exista uma cláusula compromissória. Mesmo que não exista uma cláusula compromissória. Por quê? Porque existem conflitos que não são frutos de um contrato. Pode ter ocorrido um conflito ali entre duas pessoas e nós também temos um contrato. Então, eu vou precisar do compromisso arbitral. Ah, mas tem uma cláusula compromissória vazia. Eu vou precisar do compromisso para estabelecer todas as regras da arbitragem. Então, eu tenho cláusula e tenho o compromisso arbitral. Tenho os dois institutos. As duas situações. O importante é que a gente entende nesse momento que há necessidade da convenção. Convenção. Não posso falar em arbitragem sem pensar na convenção. Convenção, fruto do quê? Do princípio maior da arbitragem, que é o da autonomia da vontade das partes. O fato é que é o seguinte, preste atenção. Na arbitragem, as partes confiam no árbitro. As partes escolhem o árbitro. Elas convencionam elegendo aquele árbitro. Motivo pelo qual, tema também da próxima aula, não existe recursos no procedimento arbitral. Não existem recursos no procedimento arbitral. Não tem recurso. Justamente por isso. Porque as pessoas, as partes, escolheram o árbitro. Então, é claro que eu estou aqui só um panorama geral, não é? Mas veja quantas coisas tem para discutir ainda. Quantos pontos importantes. Tá? Será que tem perguntas aqui? Vamos ver. Tem perguntas? Tem. Então, vamos lá, Patrícia. A arbitragem também é feita na esfera trabalhista? Essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é muito importante. Será que a arbitragem também tem aplicação na área trabalhista? Eu passei um pouco por isso, mas tem que ser analisado com um pouco de calma. Outro dia, eu tive a oportunidade de dar aula numa pós-graduação de direito do trabalho. E as pessoas afertas à área trabalhista têm pavor de arbitragem, na maioria das vezes. Tanto que tem esses cartazes que eu falei agora há pouco, da Justiça do Trabalho. Vocês podem imaginar como eu fui bem excepcionado na pós-graduação, ao defender a aplicação da arbitragem na área trabalhista. Qual é o argumento principal, quais são os dois argumentos principais, Patrícia, que afastam a arbitragem da área trabalhista? Daqueles que entendem que não cabe. Primeiro, que as verbas trabalhistas são direitos indisponíveis. E sendo indisponível, já não consigo, evidentemente, preencher o requisito da lei de arbitragem. Então, sendo indisponível, não cabe na arbitragem. Segundo argumento, que na esfera trabalhista, principalmente no processo de trabalho, eu tenho a questão da hipossuficiência. Isto é, o empregado sempre é protegido. Protegido por quê? Porque ele está em uma condição inferior ao do empregador. Todo mundo sabe disso, não é? Próximo que acontece na questão do consumidor, na relação de consumo. Muito bem, vamos lá. Primeiro argumento, direito é indisponível, não pode submeter a arbitragem. De fato, alguns são indisponíveis, mas nem todos. Porque se fosse indisponível, não seria possível um acordo na Justiça do Trabalho. Quando o empregado faz um acordo na Justiça do Trabalho, ele não abre mão de alguma coisa? Ele abre mão das horas essas, ele abre mão de um período, ele abre mão. Se fosse indisponível, não poderia abrir mão. Ah, mas ele não pode renunciar aos seus direitos. Não pode. É verdade. Na vigência do contrato de trabalho. Extinto o contrato de trabalho, as verbas são negociáveis. Repito, vide o procedimento da própria CLT. Então, realmente, não cabe, Patrícia, a arbitragem na esfera trabalhista, na vigência do contrato de trabalho. Porque aí eu só tenho direitos indisponíveis. Mas, a partir do momento, a partir do momento que houve a rescisão do contrato de trabalho, não há nenhum problema, nenhum problema em submeter a arbitragem, porque aí ele pode dispor, ele pode até mesmo compor. O segundo argumento, que é o da hipossuficiência. Entendo que é um argumento mais válido do que o anterior. Realmente, isso tem que ser visto com muita atenção. Mas não exclui este intuito. Ora, se aquela câmara arbitral foi, entre aspas, contratada pelo empregador, de fato, não cabe arbitrário. Se foi um empregador que procurou a câmara, chamou o empregado, contou uma história para o empregado assinar um termo lá, isso realmente não é válido. Isso não. Agora, se a arbitragem foi fruto da vontade dos dois, é possível. Tanto é isso, é verdade, que a própria Constituição prevê arbitragem na área trabalhista nos dissídios coletivos. Tem arbitragem na área trabalhista? Nos dissídios coletivos. A discussão se dá nos dissídios individuais. Individuais. Então, se de fato foi unilateral, não cabe arbitragem. Tem que ser fruto da vontade das partes. Aí você vai me dizer, então, isso não vai acontecer nunca, porque como é que o empregado vai ter conhecimento do que é arbitragem? Se o empregado não souber o que é arbitragem, aí não cabe mesmo. Aí não cabe mesmo. Você não sabe que arbitragem não cabe. Não tem o que fazer. Então, o que eu sugiro sempre? Que se admita a arbitragem, mas que se analise, sim, se aquilo é vontade dos dois. Se não for, cabe ao judiciário as devidas medidas. O que acontece é que os juízes do trabalho em geral, quando veem que existe uma arbitragem, de cara, afastam e julgam o processo normalmente. Como se a arbitragem fosse inaplicável. Não, ela é aplicável. Mas você tem que analisar o caso específico. Talvez a arbitragem funcione mais para aqueles contratos de trabalho mais específicos, com pessoas de maior conhecimento. não pode ser utilizada em massa, vamos dizer assim. Porque a utilização em massa, de certa forma, vai ser um desvio favorável ao empregador. Mas alguns contratos, ou esses contratos individuais de um valor maior, que envolvem pessoas que tenham mais conhecimento, um nível maior, por que não? E aí nós iremos, da mesma forma, ajudar o Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho, tirando a Justiça do Trabalho, esses casos maiores, onde as pessoas têm pleno conceito do que fazem, e vamos deixar a Justiça do Trabalho, de fato, para atender a necessidade daqueles que precisam. Certo? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu gostaria de saber se existe arbitragem obrigatória. Será que existe arbitragem obrigatória? Olha, no Brasil nós não temos. Há uma discussão acerca da obrigatoriedade dos dissídios coletivos da área trabalhista. Mas não é obrigatória. Se você pegar a regulamentação, analisar, você vai ver que não é obrigatória. Se não for possível a composição, poderão ser eleitos árbitros. Dissídios coletivos, como eu falo, é caso de greves, essas coisas assim. Então, já existiu obrigatória, compulsória, mas hoje não mais. Toda arbitragem é fruto da vontade das partes e é facultativa. Aliás, para falar a verdade, se a arbitragem for obrigatória, ela deixa de ser arbitragem e perde a sua característica principal, que é a vontade das partes. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tem? Ah, tem, José. Quem pode ser árbitro? Quem pode ser árbitro? Essa sua dúvida, eu respondo acho que todos os dias essa pergunta. Porque muita gente está ouvindo isso aqui e fala, tá bom, vou ser árbitro. Árbitro ganha bem? Tem árbitro que ganha bem e tem árbitro que ganha mal. Assim como advogado. Alguns ganham bem e a maioria não ganha nada. Mas o árbitro, tem árbitro que hoje cobra, a remuneração do árbitro é alta. Cobra por hora. Tem árbitro que é assim, tem árbitro que é assim. É, mas tem árbitro também que não ganha. Tá. Então é bom negócio ser árbitro? Eu acho que é uma área interessante para se investir. Não só na formação de árbitro, como remeter os conflitos dos seus clientes à arbitragem. Mas para ser árbitro, não precisa ser advogado, não precisa ter formação jurídica, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um comerciante, pode ser um industrial. Qualquer um pode ser árbitro. Tá bom, então é ótimo. A partir de amanhã eu vou dizer que eu sou árbitro, porque não precisa prestar concurso público? Não. Tem carteirinha? Eu sou árbitro? Não. Então eu quero ser árbitro amanhã. Eu vou pedir para minha tia ser árbitro. Pronto, já sei o que eu vou fazer. A tua tia pode ser árbitro, só que ninguém vai escolher ela para atuar. É o que eu falei agora há pouco, com relação à credibilidade das câmaras de arbitragem. Quando eu tenho um corpo de árbitro, quando eu tenho um corpo de árbitro, não é consistente, aquela câmara tem credibilidade. Não adianta nada. Eu vou ser árbitro se ninguém me conhece. Eu vou ser árbitro se eu não tenho know-how. Não resolve. Então, para ser árbitro, você precisa ter experiência na área. Para ser árbitro, você precisa ter, evidentemente, talento para isso. Senão, ninguém vai te escolher. Mais ou menos como funciona com advogado recém-formado. Certamente, muitos estão aqui acompanhando o nosso programa. Vem aquele caso complicado, assim, você acha que alguém vai passar para você? Não, vai passar para o outro, que tem mais experiência. Veja, é claro que o indivíduo que tem lá 23 anos, acabou de se formar, pode ter muito mais conhecimento técnico do que tem 20 anos de carreira. Mas é óbvio que você vai preferir o que tem 20 anos de carreira. Assim é o árbitro, assim é o advogado. Então, quer investir nessa área, quer ser árbitro, ótimo. Primeiro, estude a lei de arbitragem. Segundo, analise a jurisprudência que existe hoje já nos nossos tribunais. Terceiro, estude um pouco de direito internacional, faça uma análise comparada com outros países. E quarto, lembre-se, como qualquer outra atividade, você tem um tempo para ter um retorno, para você ter uma remuneração acerca disso. No entanto, tem muita gente que tem talento para ser árbitro e acaba não sendo por desconhecer a área. Por desconhecer a área. Eu, inclusive, incentivo as pessoas a fazerem estágio nas câmaras de arbitragem. Estágio nas câmaras. É muito interessante mesmo. Você pode fazer um estágio lá. Não tem problema se já é formado, não tem problema nenhum. Pode sim. É muito interessante. Veja, veja bem. Essas palavras acerca da arbitragem, eu quero que sirva de estímulo para que você estude, já sabe disso. Estude a arbitragem. Estude. Tem alguns pontos conflituosos? Tem. Tem algumas coisas que você pode discordar do que eu estou falando? Claro que você pode e deve. Mas, lembre-se, é um mecanismo alternativo de solução de conflito privado. O Estado não interfere. Depois, no próximo programa, eu falo um pouquinho da comunicação do Estado com a arbitragem. Mas, o Estado não interfere. Tudo o que acontece lá é privado. Desde que se obedeça os dois requisitos. Direitos disponíveis e pessoas capazes. Mas, vamos aqui, imaginar que você está aí com algumas dúvidas, assim como nós tivemos as dúvidas aqui das nossas alunas. e você quer mandar um e-mail para cá. Não tem problema. Você vai mandar um e-mail, sim. Saberdireito.stf.jus.br Saberdireito.stf.jus.br Você vai mandar a sua dúvida, identifica lá o tema, coloca o meu nome, é Fábio Mena, o professor Mena, como sou mais conhecido, e nós responderemos com o maior prazer. Também, se você perdeu as aulas anteriores, ou se você não vai conseguir assistir a próxima, não tem problema. Existe uma coisa chamada YouTube. Você conhece? Então, você vai lá no YouTube, vai lá no YouTube, e vai colocar assim, né? www.youtube.com barra Saberdireito Aula. Por que é Saberdireito Aula? Porque, na verdade, Saberdireito é um grupo de programas. Nós costumamos chamar aqui da família Saberdireito. Tem o Saberdireito Aula, tem o Saberdireito Responde, e tem o Saberdireito Debate. Então, se quiser assistir os outros programas, é a mesma coisa. www.youtube.com barra Saberdireito Aula, Saberdireito Debate, Saberdireito Responde, tá? Responde. E aí, você tem lá todos os nossos programas, um mais interessante do que o outro. Eu assisto os programas, vale a pena que você saiba disso, tá certo? Olha, próxima aula, nós vamos falar de procedimentos da arbitragem. Procedimentos mesmo, como é que funciona um processo dentro da arbitragem. Conto com a sua participação e agradeço mais uma vez a sua presença. Espero você na próxima aula. B etc... E aí, vamos, b баг Jahre! E aí? E aí, estamos, b mai Yuem? E aí? E aí?